Bem-vindo de volta! Vamos jogar Grandia! Vamos seguir em frente... Ou não? Como é que faz agora? Será que não é para vir por aqui? Diabos... Engraçado... Ué... Só tem aqui... Ah... Aí sim... Beleza... Ok... Lá vamos nós... Olha, Justin! Parece que já começou... Você, Pakun, aceita a Fina como sua legítima esposa para amar e cuidar da doença e da saúde enquanto os dois viverem... Sim! Sim! Pode apostar nisso! Agora, se alguém se opor ao casamento, fale agora ou cálice para sempre... O que está acontecendo? Padre, isso não é certo! Cara, você não está vendo que ela se opõe? Ei! Oh-oh! O cara está casando ela! É... Nossa! Para lá, meu! É... Eu diria que chegamos tarde! É... Então... Vamos lá! Dá uma voadora nele! Isso! Podia ser uma voadora melhor, né? Dá uma... Pau! Na cabeça dele, né? É... É... Deixe Fina ir agora! É... Se você não... Se você... É... Coloca... Uma gota do seu ranho nela Eu vou acabar com você Vamos lá, Fina Deixe Fina ir, Pacum Ou eu vou acabar com esse casamento Você já acabou com esse casamento? Ok, tá bom, gente Já sabemos o que aconteceu O guarda-costas vai vir Que bom que vamos Chega de conversa, vamos que vamos Ok Chefe, esse cara deve ser durão, hein Eu vou guardar o MP Pra Vou guardar o MP da Da Sui pra curar Não temos nada interessante pra fazer De itens Então ataca V-slash V-slash Podia cancelar o turno dele, né Mas não cansou V-slash Ou-oh Au Isso é mal, hein, cara Ok, toma mais um V-slash Ele vai atacar de novo? V-slash Ahn, ok, vou ter que curar a Sui com o Justin. Ahn, isso aqui seria interessante, mas não quero gastar um turno do Justin só pra isso. Curar 15 deve ser um subsídio pra pelo menos ela sobreviver ao próximo golpe. Ataca o Justin. Isso. Beleza, agora vamos usar isso aqui pra curá-lo, que aí já cura os dois. Ahn, o cara não tá tão apelão quanto eu imaginava. Vamos lá. Acabou o Slash, mas tem isto daqui. Não sei se o Justin é bom de magia, mas vamos descobrir. Não, gente, o cara não é tão forte, tão apelão assim quanto eu pensava. Mas vamos ver. Mas vamos ver. Não tenho V Slash. Vamos de combo, vamos de ataque mesmo. Você, Sui, também ataca. Não, acho que é melhor eu atacar do que usar magia. Essa magia. Essa magia deve ser boa contra grupos grandes de inimigos. O que não é o caso aqui. Vamos de uma boa atrasada. Vamos de uma boa atrasada. O cara é rápido, hein? Vamos de magia de cura. Vamos de uma boa atrasada. Não é uma boa ideia, mas deu certo. Meio lento, mas o cara não ia causar tanto dano assim na Sui. Ah, ia assim. Ainda bem que eu curei. Au, para de bater. Certo. Vamos curar a Sui de novo. O cara ataca rápido, hein? Bom, eu acho que eu posso ir para o ataque. E a Sui trate de se curar. É, eu dei uma boa segurada nele. Com os ataques do Justin ainda. Vamos curar. Vamos curar. Vai, sui rápido, rápido. Vamos curar. Sui, 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 sui. Ok, agora ele atacou o Justin. Que é muito bom. Você já está morrendo. Pensei que seria natural. Não é não. Tchau. Tchau. Ok. Grande vinho para nós. Certo. Não ganho dinheiro, mas bastante experiência. Ganho nível com a Sui, maravilha. O que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com o meu casamento. Bom, essa era a intenção, né? Já estava bagunçado desde o início. Que tipo de casamento é esse? Você tomou Fina e forçou ela a fazer isso? Sim, mas... E se eu fiz? Fiz isso mesmo. E daí? Como presidente eu tenho direito. Não, você não tem direito. Ok, Fina. Sem casamento, sem passe. Então, você vai me dar de volta. Eu vou perdoar você se você mudar de ideia agora. Então, minha querida Fina. Venha voando para os meus braços. Fina, vamos lá. Vamos dar o fora daqui. Fina. Aha! Ela não pode fazer isso. Ela sabe que se desistir do passe, ela nunca irá em outra aventura. Nananana, Pacum. Aqui está. Leve seu passe de aventureiro idiota. Eu não preciso mais disso. O que você está dizendo? Ha! Eu finalmente lembrei de alguma coisa. Um aventureiro é tão livre quanto o vento. Fina. Como eu pude esquecer tal coisa? Nós escolhemos o caminho do aventureiro para ser livres como o vento. e as nuvens. Ninguém decide onde o vento sopra. Esse passe não pode prender a alma de um verdadeiro aventureiro. Tchau. Amanhã, eu serei uma com o vento. Apenas eu decidirei onde soprar. Ah! Minha querida Fina. Obrigado, Justin Sui. Vocês me resgataram. Sim, mas agora você não é mais um membro da sua cidade aventura. Certo. E sou feliz por isso também. Então... Não sou mais quem eu era até hoje. Então, vamos lá. Nós três. Parabéns. Maravilha. Ok. Irk. Ah! Que diabos. Parabéns. Parabéns. São jovens inocentes. Eles são tão tímidos e bonitinhos. Olha, eles foram feitos uns para os outros. É verdade. Eu estou com inveja. Tenho certeza que algum dia eu vou ter uma bela noiva como ela. Hã? Ei! Quem é você? O que aconteceu com o Paco? Hahahaha! O que eu estou dizendo? Eu não sou um... Penetra de festas. Isso é um casamento. Uma... Ocasão feliz. Hora de celebrar. Sim. É isso aí. Vamos desejar uma nova... Boa vida para eles. Ei! Ok. Eles realmente fazem um casal adorável. Ah! Não posso acreditar nisso. O que fazer? O que vamos fazer, enfim? O que vamos fazer? Oh! Vamos para minha casa. Está muito imperaçoso aqui. Beleza. Ah! Começou a marchar no pincel. Ah! Isso foi engraçado. É... Todo mundo sabe que eu não casei com o Paco. Mas eles continuam fazendo festa. Hahahaha! Vocês deveriam ter visto a... O rosto de Justin. Era muito engraçado. Ele parecia tão... Perdido. Selvagem. Cara... Foi... Realmente uma coisa... Diferente. Bom... Vocês devem estar cansados. Fiquem à vontade. Estou à vontade. É... Muita coisa aconteceu... Desde aquele dia que eu finalmente... Coloquei essa tenda. Eu lembro o dia que eu fiquei um pouco perdida. É... Uma... Ovelha perdida dormindo na minha cama. E minha tenda... Desabou. Essa tenda sempre... Me deu... Boas vindas. Depois de eu voltar de uma aventura. Me diga, Jesse. Como você se sente... Na noite depois de... Depois de sua aventura? Você está... Com medo? Quem? Eu? Ha! Estou... Excitado demais para dormir. Ok. Talvez um pouquinho preocupado. Sem saber... Eu descobri que eu... Eu vim a pensar que... As verdadeiras aventuras... Não... Eu pensei que as... Verdadeiras aventuras eram associadas... Pela Sociedade da Aventura. Isso é um pouco estranho, né? Quer dizer... Pessoas... Devem ir em aventuras... Iam em aventuras muito antes da sociedade ser formada. Eu gostaria de ir e ver... Hum... Todos esses sinais que você verá. Mas... Não entendi. Fina? Ok. Chega por hoje. Vamos dormir. Vamos lá. E só tem uma cama, hein? Hehe... Deus... Se se deu bem, hein? Não. Não se deu bem. Ele dormiu no chão. Ok. Cadê a Fina? Guarda aí, Sui. Deve estar lá fora. Ah... Não. Precisa salvar. É... Eu vou salvar porque... Esse jogo já travou antes. Não quero que trave de novo. Ali está Fina. Ah... Que bela manhã. Bom dia, Justin. Você dormiu bem? É... Podia ter dormido melhor se fosse na sua cama... Com você. É... Ei, Justin. Hum... Você sabe de onde esse vento está vindo? O vento começa nas montanhas... Ali. E... Carrega o... Canto dos pássaros. E o perfume de não sei o que. Eu estava pensando sobre o vento muito... Noite uma noite. O que o vento vê? É... Se estivéssemos voando como o vento, eu me pergunto... Se a coisa que... Ah... Entendi. Fina. Está automático aqui. Eu amo o vento. É... Eu esqueci como sente. Obrigado por me lembrar. Como era esse sentimento? Vamos lá, Justin. Vamos para onde o vento começa. Sim! Vamos lá, Fina. Então... Quando vamos partir? Naturalmente, estamos partindo agora. Eu não esperaria outro segundo por esse momento... Para esse sentimento... Para esse momento... Para esse sentimento... Para esse momento... Para esse momento... Ah... Beleza. E estamos aqui em uma cena... Com... O... General Ball... O... 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 Millen, na verdade. Ball, Millen, você encontrou a última peça? Infelizmente não... Ainda, senhor. Nós não podemos prosseguir com a operação... Brasil até encontrarmos... Até fazermos isso. Encontre Millen... E... Encontre logo. Estamos implementando os planos... Na floresta perto das ruínas de Dom. Teremos boas notícias se... Tivermos sucesso. Sim! É possível que... Iremos... Vencer... Ganhar alguma coisa. Estou esperando boas notícias. Perfeito. Então... Vamos para as ruínas de Dom. Primeiro, vamos atravessar as... Montanhas de... Rango. Ok. Mas... Antes de tudo... Vamos passar na cidade para... Atualizar os equipamentos da Fina. Ganhamos um Magic Egg. Vamos... Utilizá-lo. Então... Vamos lá. A loja, felizmente, é perto da entrada. A não ser que... Não, não aconteceu isso. A não ser que a gente tivesse entrado... Por outro lado. Mas isso não aconteceu. Aqui eu acho que eu gostaria de vender algumas coisas. Ah... Tá, 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 tá... Não... Eu já sei disso. Eu falei com o cara errado. Ah... Droga. Tá, 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 tá... Tá bom. Tá. Para. Para com isso. Ok. Ah... Boa coisa. Ah... Já ia vender coisa que não devia. Ah... Isso melhor era a defesa, mas piorou o ataque. Ok. Agora sim. Vamos vender. Principalmente para... Me livrar de... Espaço. Ah... Pode vender isso aqui. Isto... Da... Aqui. Isto... Da... Aqui. Isto... Isto... Eu acho que eu vendi coisa certa, né? Enfim. Só uma coisa. Deixa eu passar um item que está com... O... Justin. Ah... Uma coisa, cara. Você pode controlar... É... Mudar de personagem com L e R. Mas o... R... Aqui que iria para a direita não vai para o Justin. Que é uma coisa muito ruim. Passa... Isto... Passa... Isto... Aqui para a Sui. Para ela usar em batalha contra a chefe. Ok. Agora vamos fazer uma combinação. Eu vou passar para... Fina. O vento. Beleza. Agora... Vamos comprar alguns itens. Ah... Isto aqui melhora a fina. Isto aqui também. Ah... Eu passei para o cara errado. Passei para o cara errado. Passei para o cara errado. Ah... O que que eu fiz? Eu não passei para a fina. Ah... Mas eu acho que eu tenho no inventário. Que eu troquei com a Sui. Não. Eu não tenho no inventário. Na verdade eu... Comprei... Comprei e vendi o mesmo item. Eu acho. O jogo me trollou agora. Ok. Este item aqui. Você troca com a fina. Beleza. Mas eu estou bem dinheiro. Então... Isto não vai ser um problema. Ok. Podemos passar uma faca. Ou... Um chicote. 45... 48... Eu sei que a fina... Tem... Experiência maior com chicotes. Mas... Eu estou seguindo esse critério de... Sempre... Passar uma arma mais forte para o personagem. Aí eles vão aprendendo... Tributos diferentes, né? Beleza. Eu preciso usar mais magia. Porque... Você também ganha experiência usando magia. Bom... Então é isso. Vamos explorar... A... Montanha de Ringo... No próximo vídeo. Então... Obrigado por assistir. E... Até a próxima. Até a próxima.